Vamos para a trotada Rio de Sul, então! Contem comigo! 5, 4, 3, 2, 1... Correia e gol! Caralho! Vamos lá, vamos lá! Caralho! Boa noite, caralho! Todos os fãs que estão aqui no canal! Pega a mão, gente! Pessoal, boa prova! Vamos lá! Boa prova! Boa prova! Boa... Boa! Boa parte! Boa parte! Boa! É o Isaia! Chegando o grande campeão! Valeu Isaia! Provisou a gente de chegada de sete... Parabéns! Aqui a equipe Aztec... Vem tá vindo aí o vice-campeão... Claudio Ciclomix! Valeu Claudio Ciclomix! O Lucas! Aí Lucas! Fizemos a 26... Felipe! Quarto colocado... Terceira torcida e caminhada aqui... Esse é o Jaru! É o Romes! É o Romes! Beleza! Ciclo e o Romes! Nascimento e o Select World Ciclo e a curva de toda... Vinte e quatro minutos! É isso aí! Aí Nilson! Rápaga o homensATua... Volteu com muito mais... Vinte minutos e cinquenta! Fazer! Vem! Vem! Fora caralho! Vem! Olha o Paulo aí! Vem! 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 Valera! Vinte e um e nove! Ae, ae, o campeão do ataque por terra! Um farol, hein? Ae! Viver a campeã cada sobra, pessoal! Chegou a grande oportunidade do campeonato de nossa! Valeu! O que é isso? O que o gavão? Certo! Ae! 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 Agora está no duro! Ae! Vamos lá, vamos lá. Sensacional! 2 horas em casa! Olha a galera, Sosek chegando, hein? Na terceira corrida, tá bom! Tá bonito, hein? Sosek chegando, parabéns! Chegou, recebe a medalha! ... do Clube Asdeck e a Solange também do Clube Asdeck, os campeões aqui na terceira corrida e caminhada do outro lado. E aí Solange, como foi a prova? Fala pra gente aí! Aqui, todos os seus campeões, a gente tem os campeões. Vamos postar a sua foto... Aí, Aceria! Muito bom, parabéns! Completando mais uma foto do Clube Asdeck. 1, 2, 1, 2, 1 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.